Eu me lembrei dos velhos tempos. A gente tinha bem pouco espaço também. Os velhos tempos? Então refresque a minha memória. Ah, você vai se lembrar já já. Foi só isso? Ah, eu tô me sentindo leve como uma pluma. Muito fraco. Sabe o que eu sinto quando a sua força vem pra mim, capitão? É muita adrenalina. Agora tá na hora de descobrir o quanto eu roubei da sua força, capitão. Eu acho que eu mudei de ideia. Vai se render agora? Já que eu não posso encerrar essa luta roubando a sua velocidade e força aos poucos, então eu acho que eu vou roubar tudo de uma vez só. Se o capitão conseguir derrubá-lo antes disso, ele vence. Reage! Reage, pega alguma coisa!